Galera, hoje eu estou aqui em mais um episódio da nossa série de Pixelmon Arceus Sim, é a série que vocês amam tanto, 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 eu estou tentando fazer episódio todos os dias Então antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like Que se é imotivo, eu vou estar fazendo cada vez mais vídeos Vamos tentar bater a marca aí, mano, de 500 likes, galera, sim Se bater 500 likes, amanhã eu vou fazer outro vídeo de Pixelmon Arceus Então vamos bater aí 500 likes Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho Tô postando 3 gente por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos E mesmo se você está aparecendo aí na tela, segue lá pra dar aquela força E beleza, galera, bom, estamos aqui em mais um vídeo de Pixelmon Arceus E o que eu quero falar pra vocês? Eu quero mostrar minha equipe do normal, minha equipe normal, sem ter lendário E hoje, mano, eu vou falar com vocês Tem umas coisas bem interessantes que vocês irem aí no título Mas enfim, vamos estar começando então, mostrando a minha equipe normal, sem ter nenhum lendário Por enquanto, eu quero montar minha equipe com esses pokémon Com o Mbappé, que já tá no level 50, beleza? Eu vou mudar o nome do B-Sharp, que é o nome que vocês comentaram Então, mano, vocês comentam assim, vou dar um exemplo Entei, dá o nome de foguinho, eu mudo Então, comenta os nomes dos pokémon, beleza? Que eu posso estar colocando o nome de pokémon Ou até mesmo o nome de escrito Tipo, Waze, coloca o meu nome e dá o pokémon que eu coloco Então, beleza, o B-Sharp é o ferrinho, tá ligado? Então, todo mundo pediu pra colocar esse O Xanderule é a vela Porque, mano, ele sempre fica de vela Então, eu vou deixar Fica de Vela Beleza, esse é o Fica de Vela A Fluffy ainda, ninguém deu o nome E o Guiaradas, ninguém deu o nome E também o Trapinche, ninguém deu o nome Então, bom, vamos estar mostrando meus pokémons aqui pra vocês Desse tipo Primeiro, desse tipo não, né? Sem ser lendário, né, rapaziada? Enfim, né? Eu tô muito burro, cara É, tá bom Esse aqui é o Mbappé, beleza? Que é o nosso principal aço da equipe, o nosso inicial Esse daqui é o nosso ferrinho, mano Que é um pokémon bem forte Eu acho que ele é o level mais alto desses pokémons Aqui tem o Fica de Vela Que é o Xanderule Também é um pokémon muito bom Do tipo fantasma e fogo Esse daqui é a Fluffy Calma, o Cris já tá me chamando Já já vai virar um farolzinho, então, né? A Fluffy Tem o Trapinche Cadê o Trapinche? Cadê o Trapinche? Cadê o Trapinche? Sumiu! Caraca, galera, a internet caiu aqui Eu tive que voltar no servidor Oi, Cris Calma aí, Cris Calma aí, eu vou usar a minha equipe Calma, tem o Trapinche também aqui Que é o 35 Que é o level mais... Segundo level mais baixo E o Gairas... Não, não E o Gairas Esse aqui é o meu time sem ser de lendário, Cris Esse daqui é a equipe que eu quero formar, tá ligado? Ah, e o Lug Calma, foi o que eu falei Equipe sem ser lendário Ah, o Cris Eu tenho uma surpresa pra você Que surpresa? Eu peguei uma filha Deixa eu ver aqui Sua filha? É Antes de você começar a entrar no servidor Eu já tava jogando Deixa eu dar o nome dela aqui pra mim Primeiramente É... Tá, eu vou mostrar a minha equipe normal então Ela é um Pokémon lendário Mas pode ser considerado mítico Até porque ela espalha no mesmo level que o Machado Level 50 Nossa E eu achei o Ruford de Forrest Eu andei e achei o bioma de Ruford de Forrest Atrás de um Pokémon Que no caso Vou falar aquele Pokémon que eu não queria falar qual era Era o Ivelton Aham, eu achei que era o Xernius Não, não é o Xernius Eu queria o Ivelton E achando lá Eu encontrei um Pokémon melhor ainda Que eu queria também muito Magierna Prazer Mano, eu nunca nem disse Ah, eu já vi esse Pokémon, tá ligado? Mas eu nunca usei, mano Sério? Meu Deus, por que você colocou o nome Maria, velho? É porque... Ah, tinha cara de Maria agora Cara, eu vou mostrar agora a minha equipe mais forte, beleza? Beleza Ó, essa é a minha equipe mais forte Calma aí É Mbappé O Ferrinho O Fica de Vela Calma O Entei Beleza O Lúcio Nossa, eu quase esqueci que você tinha o Entei É, e o Gaira das... O Luciusão é monstro Essa é a minha equipe Meu time até agora é o Machedo Level 80 É Kaique 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 O Magierna Que é a Maria Ô, bobão A Mariazona Que é muito linda Marcão Marcão Grande Meu Deus, mano Roubadito Roubadito Que é ele, roubadão E o Adalberto Que tá tudo Caraca, o Adalberto Cara, vamos fazer duas batalhas comigo? Bora, bora E tinha um Pokémon Tinha um Pokémon aqui Ah, antes da batalha Mostra esse Pokémon aí Qual é o Pokémon? Não, o que você te falou Tinha um Pokémon Tô esperando É Tinha um Pokémon Que eu ia usar No lugar do Magierna Que é o Mawili Que ele tinha Mega e tudo Meu Deus, mano Ele é bom, ele é bom Você pegou ele não A gente não é Néder ou no Extreme Hills? Que... Extreme Hills, amigo Ah, pode crer Olha o Mawili Olha o Mawili Olha o Mawili Olha o Mawili Linda Só que eu não sei se eu uso a Magierna ou não Eu acho que eu vou usar ela A Mawili Porque ela tem mais coisa, velho Tudo que acontece Sei lá Cara, você viu o que que tá tendo aqui? Não Aqui Aqui, o torneio? É Eu já me listei já, viu? Cara, olha aqui Galera, eu entrei aqui no servidor e olha o que tinha Grande torneio Pokémon Em três episódios, cada treinador que se inscrever no torneio irão se enfrentar em uma batalha Pokémon Quem vencer o torneio ganha uma Master Ball Regras Não pode substituição Não pode nenhum tipo de auxiliador como itens de cura, etc Todos os Pokémon devem estar no mínimo level 60 Lendares, Místico, Médico, etc. são permitidos Ai, velho, eu vou ter que me inscrever Calma aí Tem que ir pra, porque meu Marshadow, meu amigo, tá quase level 100 Pague menino Eu peguei ele Nossa Ele leva meu Marshadow Lembra que ele tava 50? Aham Meu Deus Caraca, tá, eu vou pegar uma Insignia agora Tá pegando essa Insignia daqui? Não sei É, pode ser Não sei se pode ser a mesma, mas Tudo bem, mas a mais Vamos fazer uma batalha? Calma, calma Deixa eu pegar a Insignia Tá, pega aí Tá, pega a Insignia Mano, por que você não vem aqui? Aqui, ó Vem cá Ah, eu queria lotar um por um, véi Não, mano É tudo bicho level 20, aí você mata Ah, mas é bom XP Cara, é tudo level 60, né, véi? Ué, ué, ué Ah, tá, é aqui Nossa, cadê? 24 24 Tá, eu entendi Tá Cuidado aí vai ficar grande Vai ficar grande Tem problema, não 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 E você não consegue acertar ele Ele foi, 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 gente Olha, esse Snowver Bom, eu preciso pegar Pokémon de gelo Pega o Momos Mine, véi É, Momos Mine Eu também tava pensando em pegar o Mr. Mine Se você não gosta de lendário, véi Mesmo, mesmo não fazendo muita diferença Tipo, lendário Eu acho clichê Não, eu não acho clichê, tá ligado? Eu acho que lendário Não é a questão de lendário ser mais forte que Pokémon Nossa, quase morri Lendário ser mais forte que Pokémon normal Tanto que tem Pokémon normal que só no lendário faz Só que, só que tem alguns lendários que são melhores sim que Pokémons Tipo, você escolher entre o Shernes e o Maui Qual você escolhe? E o Shernes Cara, tipo, depende Na real, eu não pegaria nenhum dos dois É que, tipo assim Cara, eu acho muito clichê as pessoas Andar nos jogos com time só de lendário É, focar em pegar lendário e etc Tá ligado? Tipo, eu acho bem clichê E o que eu gosto? Eu gosto de upar Pokémon que não são lendários E pra provar que os que não são lendários Bate de frente com qualquer lendário Então, esse é o objetivo Isso daí já é verdade Qualquer... Tem todos Pokémons batem um de frente com o outro Mas tá, vamos dormir pra ficar de dia, velho? Vamos, vamos Calma aí Dorme aí Calma, eu vim aqui na casa do Breno, velho É, né? Então, eu meio que tá esperando Enquanto isso Meu time não vai ser só lendário, não, velho Meu time vai ter Pokémon, sim Cara Mano, eu no máximo É, nesse torneio Eu pretendo pegar mais lendários, sim Mas nesse torneio Eu só quero ir com meus dois lendários É, eu tô dormindo aí Também tô dormindo, filho Então, vai ficar de dia Cara, é que tipo... Ai, ficou de dia Não sei, não sei O que que eu vou fazer no torneio Sendo bem sincero Tá, bora ver o seguinte Eu quero testar qual é melhor A mesma Guiana ou a mesma Wile Eu vou começar de uma Wile Cara, eu vou comer... Não, vamos jogar sério Depois você testa, pode ser? Sério? Aham Eu quero testar o meu time de lendário Primeiro Tá, deixa eu... Deixa eu ver o seguinte Como se fosse sério Então eu vou deixar a Magiana Depois eu vou com a Wile, tá? Beleza Mas a batalha é séria Cara, eu quero muito pegar Pokémon No estilo Gila Batalha é séria Cara, eu tenho que deixar Todos os meus Pokémon no nível 60 também Vai Um, dois, três e vai Não, eu vou pegar leve contigo, amigão Vai, beleza Vamos lá, Machado Machado unsada, filho Ele é tipo fantasma aí O teu é ferro, né? Ferro e Dark Deixa eu ver se esse aqui vai dar dano Eu acho que o menor vai dar dano Uhul É, bem pouquinho Eu tenho que ter um ataque Pra bufar o meu Machado, velho Tipo sword, sword É... Sword Dance Nice Toma, mano Valeu, valeu, Crazy Não, tá de boa Tá, Machado Machado unsada, monstro aqui Você Fire Fang Valeu Vamos Ah, mano Mentira Que ele ficou com um de vida, velho Um, um de vida Não, um de vida é triste, velho Um de vida é triste Nego cinco Nego cinco de vida Nossa Agora eu morro Se você atacar primeiro Eu vou... O quê? Eu dei ataque rápido Como não atacou primeiro? Não, isso aí é mentira Foi, foi normal Foi normal, normal Nossa, se você acertar primeiro, você tá morto Nossa Se você acertar primeiro, você tá morto Se você acertar primeiro, você tá morto Que psych Ai, ai Valeu, valeu Agora sim Vamos tentar minha lindinha, Maguena Vai, mandingueira Deixa eu ver É... Toma isso aqui Ai, eu até lembrei do tipo dela Oi? Ela é fada e... Ela é fada Ah, verdade Eu tenho esse ataque Underbolt Underbolt, pai Beleza Mas não deu muito dano no Luzio Todo mundo pode sair bem aí Nossa, não vai dar nada de dano É, agora vai começar o roubadito Vai roubadito Dá-lhe um poison jab Ele vai tomar só uma, só Ah, não Eu quase Eu errei o ataque Hum... Mano, se eu sobreviver mais um, você tá lascado Não vai não, porque eu tomo o T-ray Não, tem problema não Obrigado pro meu Pokémon Calma O jogo vai virar ainda Valeu Valeu, valeu, valeu Ah, mano Nossa, então leva 70 Entendi agora Oxe, por caramba, minha Mega Evolução Ah, entendi Entendi Eu tirei a minha Mega Evolução Cara, como você colocou agora? É... Deixa eu ver qual eu vou colocar Eu tirei a Mega Evolução, mano Que bosta, velho Vou mudar aquela bufada Mudar aquela bufada que eu não vou morrer, né? De primeiro É, porque eu tirei a Mega Evolução, velho Não vai nada Esqueci de colocar Agora, últimas palavras Crazy Bye, bye O Hit Kill, ó Surge denso, papai Nunca me decepcionou Cara, é que eu não coloquei meu Mega Vamos de novo? Bora, bora, bora Vamos, Tad Calma Calma Aí, aqui Aqui tá meu Mega Nice Eu vou começar com uma Gear Foi porque eu não coloquei meu Mega, velho Essa é a real Ah, é, Crazy Com certeza Essa é a real Total, total Concordo com você Mas é a real, real Vamos começar com a minha Maria Deixa eu botar aqui na minha Maria Coloca aí a Maria Cara, eu nem sei qual as fraquezas do tipo Fada, mano Sendo bem sincero Mano, ferro É, pelo que eu acho que é só ferro Mas eu não lembro mais da coisa não Vai, vai É o que dá mais dano Vai 1, 2, 3 e Taca na minha Maria Vai Deixa eu ver Vamos ver Nossa, é mesmo level Vamos Nossa, ela é forte, hein Ela é, fi Ah, mentira, velho Ela é forte, vai É, ela é forte, hein Samba O bom que E toda vez ela bufa, tá Detalhe Ela tem uma habilidade Ela bufa Ela bufa sempre Ó, tá vendo como é que ela fica rebolando, fi Ela é boa Ela é boa que ela tá Que ela dá uma giradinha Não sei se tu recebe Ela dá uma sambada, ó Ela dá um ataque E ela gira, ó Ela girando, ela girando Com a mão com o negócio, né Mas é muito linda Valeu, Crazy Vamos ver se vai dar certo essa fita Vai tomar hit kill, pai Vamos ver se vai dar certo essa fita Vai tomar hit kill, já Ah, mano, é o Mega, velho É o Mega? É o Mega Mas é a Maria, fi A Maria rebolando Ai, é muito linda ela, velho Ah, mano, que mentira, velho Que mentira, velho Olha, ela tá bufando É porque ela bufa, velho Ela é muito boa que ela bufa Demorou Toma Não vai ser hit kill, não Mano, eu não tenho o que fazer, velho Mano, nem dá dano, mano Nem dá dano numa merda dessa Merda dessa não Respeita a Maria Nem dá dano Toma É Toma Toma também, agora Você irritou Marcão? É, Exorcensore Você vai atacar primeiro Isso, né Mega, velho Nossa, mano Eu sou muito Ai, que coisa boa Que coisa boa Você vai tomar um pau, calma Meu time tá muito bom, velho Eu acho que eu ganharia até do Não sei quem tá mais forte que eu Toma Tá bom Mega marcão, mega marcão Lugia Uhum Acho que tu vai tomar esse aqui Dá dano, tu acha Não, não deu Esse aqui dá dano Mano, como é que seu Lugia Como é que seu Lugia Tá aqui a primeira E o meu é E o meu é Jolie, velho Beleza Porque o, mano O Lugia é roubado, né, velho Quer ver o desespero dele? Quer ver o desespero do Lúcio? Machedon Machedon Toma Vamos ver se esse ataque dá dano Nossa, não Ah, mano Mentira, mano Como um Hydro Pump não pega, velho Valeu, valeu Valeu Olha o dano Nossa É muita Mano, é muita mentira Falar que o Hydro Pump não dá dano Machedon é muito bravo, filho Toma Desataque errado, mas tudo bem Beleza Nice Eu sei que... Eu acho que isso aqui deve dar dano também Fantasma Deve dar dano de fantasma Toma ali o Machedon Toma Ah, não vai dar dano Não vai dar dano O meu não vai dar dano Mano Eu upei Mano, eu tenho um Pokémon muito burbado Beleza Ah, nice Detalhe Mano, deixa eu fazer um teste com a minha Mawai Pra ver se ela vai dar dano Porque eu acho que a Maguerna vai ser a melhor opção Sabe por quê? Se não me engano Ela bufa toda vez que passa um turno Tu viu que toda vez que passa um turno Ela... Ela ficava subindo aquela setinha pra ela Acho que ela bufa, velho Deixa eu ver agora se vai ser melhor com a minha Mawai Deixa eu só... E lá Crazy Oi Mano, tem que melhorar, velho Não querendo falar nada Não querendo jogar na cara Não vou nem falar nada pra você, Crisão Por quê? Porque eu sou muito bom, hein, Patu Aham Obrigado Tá bom, Cris Você quer testar qual Pokémon seu? Quero testar a minha Mawai Pra ver se ela vai ser melhor que a minha Maguerna Tô demorando Eu vou colocar o mais forte Mas eu não vou dar ataque Não, não Pode dar ataque Eu quero ver se ela vai ser resistente pra isso Tô demorando Qual... Putz, mano Ele ganhou do Luke Aqui lá Ah, o Maguerna? Uhum Acho que não Porque é o de level Tá, vou tentar Mano, eu nem troquei ataque dessa bicha Vai estar com os mesmos ataques Tá, ela é qual tipo? Ela é tipo Dark e... Ela é a mesma coisa Não, ela é a mesma coisa que o Maguerna Ela é Fada e Ferro Fada e Ferro? Caraca Pode crer Ó, soltei o ataque já Ela tem Mega Ah, tem Mega Demorou Tem amigos, é Fazer o que? Vê, vê E o Crazy Mano, se trate de passar Pokémon Não, vou pá, pô Vou pá O torneio vai ser amanhã, eu acho Amanhã? Nossa Mas tá tipo a Pokémon Nossa, olha isso Tá fortinha, tá fortinha Tá forte Tá forte Cara, ela é tipo Ferro, né? Você falou? Ela é Ferro Então, ó Hydro Pump dá dano Nossa, o Zé não tá com nada a ver Mas ela dura bem Eu acho que ela dura mais do que o outro Porque, bom Ela tá durando a Hydro Pump, véi É, não Ela tem, ela também Ah, porque ela tem mais vida, véi Não, ela tá durando mais do que o outro Espera aí Ela tem até mais level Deixa eu testar agora Minha parada do meu McQ Que é sempre, mano Sword Dance é muito bom Olha, não vai dar dano Eu dei a bufada Nossa, o BBQ é roubadão, né? O BBQ é, véi O BBQ é Eu tenho um Pokémon perfeito Tá Mano, eu vou dar um ataque muito nada a ver Só pra ver um teste Não vai Também vou Tá, poxa Não sabia Não, eu desconfia Mas agora eu tô sabendo Você deu upsyche? Não, voador Ah, tá Ah, tá Então o ataque eu vou dar roubado, véi Aham Agora, esse aqui também Deixa eu ver como é que seria bufando ele Deixa eu ver Dragon Dance Nossa, eu dei um nole agora Calma, eu vou dar um ataque mais fraco Deixa eu testar aí Tô com 87 de vida Dragon Dance Nossa, não deu Relaxa, também Ah Demorou, demorou Deixa eu ver Cara, o Lug até agora é o meu Pokémon mais forte Ele é o astro do time, tá ligado? Véi, eu entrei, véi Se tu que pode ser eu entrei, mano Não, é que, mano, eu entendi ele tem a nature muito ruim, véi É, não é só o Netflix, tá ligado? Mas, pô Não, ó Usa Tenta, sei lá, mano Pegar ataque mais forte E ele só tem, tipo, um Fire Fang, mano Que é bom Nossa Nossa E já nem acerta, tipo, um Pokémon fantasma Só tipo, coisa Eu tenho Excelsior aqui, também é bem inútil Cara, o meu Blaze, que é o que eu mais preciso zupar, véi Porque, mano, ele só tem ataque, tipo, luto Ele só tem ataque físico Então, soltou um fantasma Meu Blaze Nossa, eu peguei um ataque Laser Fox Oxi Opa, isso aqui é maneiro Nossa, que ataque maneiro Tipo, vamos supor Eu uso esse ataque no próximo turno A chance de dar um crítico aumenta muito Maneiro, maneiro Vou ver com o Metal Boost Nossa, ele tá com legal atacadinha Nossa Nossa, mas tu me deu daninho É Não, o Metal Boost é um ataque bom Beleza Toma, gente E... Toma, gente Cara, a Shadow Bomb, mas eu vou tomar Raid Hit Kill, véi Ô, Crazy Eu acho que eu tenho uma ideia pra você Cara O do seu time, o Brabo é uma Shadow, tá ligado? Ele é o Brabo Ele é o Brabo Por quê? Ele tem ataque Ele tem ataque Ele veio com ataque de... De raio Então, ou seja Eu posso usar contra o Pokémon Luta Pokémon Água Até porque Não é de... E esse ataque não é especial Então Como o meu Pokémon Ele tem Menos ataque especial Se eu não me engano Então Não vai interferir em nada Alguma coisa assim Mas... Vamos falar o seguinte, Chris Vamos deixar você mais forte Vamos, mas como? O que a gente pode fazer? Eu tenho um lugar que qualquer um que vai lá sempre volta mais forte E qual? Jungle, amigos Ah, Jungle, Jungle? Jungle Ah, Jungle, Jungle Putz, mano É floresta, né? Florestão Florestão E sabe quem a gente pode falar no Jungle? Mil O Tarzan Tá pro Coco Tá pro Coco também E o Tarzan? E o Tarzan? Tarzan Também... Tarzan também tá lá E o Jungle O Jungle tem muitos Pokémon bons Cara, sabe o quão Pokémon que eu queria muito? Zeraora Zeraora? Ele spawn em Savana Savana? Ah, mas é muito raro pra ele vir, né? É, não sei, mano Mais raro que Machado Acho que não sei se tem mais, não Tá, vou fazer o seguinte Tem Pokémon que voa, né? Tenho Me segue aqui Vou te levar lá pra Jornal Calma aí Vamos Ô, Chris Aqui tem até uma casa, mano Mas que casa é essa? É a minha do Terceiver A gente foi aqui que eu ajudei ele a pegar um lendário Qual lendário do Pogê? É, é do Terceiver Mas ele é tipo um... É um macaco De planta, velho Dark planta É muito maneiro Ah, tô ligado Cara, eu vou trocar meus Pokémon Porque é tipo... Ah, não, deixa eu comentar aqui meu chat Parece que tá no algum lendário Beleza Eu... É, a gente fica lá Tem tempo Tem o Mewtwo Como eu já disse e repeti Que... Que é muito roubado Você conhece o Mewtwo Só que a chance do Mew também É tipo igual ao do Machado Que é 0,1% Se não me engano Tem como você pegar o Tapococo As chances também são um pouquinho grandes também É maior do que o Mew O Tapococo seria uma boa Pra um Pokémon de eletro O Tapococo... Posso falar uma bagulho pra tu? O Tapococo é muito bom Então, seria uma boa Muito bom Muito bom mesmo Cara Então, além disso que Tem muitos Pokémons comuns aqui Que viram Pokémons muito fortes Sim, é isso que eu tô vendo Eu tô dando uns zooms aqui Tô vendo vários Pokémons, véi Realmente mais É, tem muitos Pokémons Então, amigos Vamos aproveitar que a gente tá aqui E capturar muitos Pokémons pra você Pra mim eu não preciso muito Porque já tem quase todos De aqui de jungle Mas, principalmente A gente tem que achar Um Tapococo pra você, amigo Cara, mas... Bom... Cara, eu acho que eu vi um Pokémon legal Calma Eu acho que eu vi um Pokémon legal Eu vou ter que pegar um Pokémon Tipo voador Eu vou tirar o... Ah, falando nisso O Trapinchin vai virar tipo voador Precisa evoluir só o nível Verdade O Crazy Você quer... Porque senão Depois a gente pode ir também Pra você ficar mais forte Savana, sabe por quê? Ah Scyther Scyther é em Savana Aquele vírus Scissor Sim, mas Scyther eu não... Não tenho vontade de pegar, sabia? Scyther é muito roubado com o vírus Scissor Eu tenho que pegar pra virar Scissor Ah, mas sei lá Não tenho vontade mesmo De ter um Scyther Caraca, o cara tem um... Flygon, mas não tem um... O Scyther é muito louco Não, pô Flygon é o brabinho, né, velho? Sei lá, mano Ninguém usa o Flygon Mas todo mundo usa o Scyther, mano É, Scissor É, porque ele é bom também, né? Não, sim Nossa, eu sou o cara que esquece Eu sou o cara que sempre leva PC Eu sou o cara que sempre leva... Você esqueceu? Eu esqueci meu PC Eu esqueci uma explicada, eu esqueci tudo VG Cadê, tu? Tô aqui Nossa, foi você que pulou assim? Como assim que pulou? Ah, não, foi o meu boneco que caiu, velho Nossa, o meu boneco tava batalhando e caiu, velho Meu boneco é mó imbecil, mano Tem que tomar cuidado pra eu não morrer aqui, velho Não, não, mãe, tô de boa Tava na meia da batalha, você não toma dano Calma Ah, é verdade Ah, e detalhe, mil spawnas de dia Ah, não, não tem problema não Eu tô aqui, calma Aqui, calma Tô com dois Fih, depois que eu andei contigo Todo centro Pokémon que eu vejo, eu pego PC, velho Tem que pegar, filho Não deixa não Já te falei Eu sempre pego Tem picareta aí? Cara, tenho Já pega esse PC aqui, porque eu já usei, já Ah, faz uma picareta aí, pô Eu não tenho picareta, filho Não tem lá Faz de madeira Olha o tanto de madeira que você tá aí do lado Caraca, beleza, mano Nossa, o cara não faz uma picareta de madeira, mano É mó preguiçoso, velho Preguiçoso, tá bom Você quem quer vir aqui quebrar, mano Eu sou preguiçoso É que eu não sei onde você tá mais, já Me perdi daí Cara, finalmente ele vai evoluir, velho Meu Deus do céu, mano Ataque special Eu tô usando qual base? Eu tô usando ataque físico, né? É Mas é bom deixar Hum, na real eu não sei Tá, beleza, vou deixar Nice Dropa E boa Mano, o Trapchin vai finalmente virar um Flygon, velho Caraca, foi difícil, pá, mano Nossa, que pokémonzinho difícil de upar, hein Não, ele ainda não virou um Flygon Ele virou um mosquito da Dengue Caraca, ele virou um mosquito da Dengue, mano Mano Nossa Tá bom, né? Eu consigo, mano, eu consigo A Dengue me segura, velho A Dengue me segura Tipo, eu vou com a Dengue me segurando Meu Deus do céu, mano Isso daqui é a maior loucura que eu já vi na minha vida, velho Oi, oi Eu tô um pouco feliz, mas também um pouco triste Por quê? Porque eu não botei fé que eu ia conseguir Mas eu quero pra mim Mas eu vou dar pra você O quê? Ah Mas daqui é fêmea ou é macho? É fêmea Fêmea vira? Cadê eu vou ir? Ah Ah, cadê eu vou ir é só tipo psíquico, não é? É, só psíquico é o melhor que tem, na minha opinião O Galeide que ele é psíquico e lutador O Galeide que ele é psíquico e lutador É Cara Eu prefiro mil vezes a que eu quero devorir Vai na minha, é muito melhor que a Galeide Mano Pra mim tanto faz Ah, se liga Olha a minha Dengue Ah, você evoluiu o Pokémon? É, a Dengue, velho Eu achei que Eu esqueci dessa Que brava Nossa Você achou que ia ser Flygon, filho, né? É Vai ser lá 50 Flygon, se não me engano, é 40 Não, não, é 40 e pouco 46, eu acho Será, velho? Uhum Se não me engano, é 40 Caraca, mano Putz, aí é triste, hein? Mas aí, você quer Esperar mais um pouco aqui Ou você quer ir pra vila? Cara Pode esperar, eu tô com o Coco, velho Pode esperar Não sei, mano Tá demorando muito Não, não, melhor, melhor, melhor Fica aí, fica aí Eu vou lá na vila, pego uma caneta de troca Verdade E volta aqui pra gente te dar esse House Verdade Pode ser, mano Mas sabe o que eu tô pensando? O quê? E ir pra Plains Plains? É, bioma de Plains Tem um Pokémon lá Que é interessante, mano Que ele nasce Qual? Parei pra pensar Cara, aquele que tem o cérebro bem grande Tá ligado? Cérebro bem grande? Cê não pegou? É, o cérebro, porra Caraca, achei que você não ia pegar, mano Que nem mora Crazy O quê? O que? O que quer pegar esse Pokémon? Qual? Jutiki Cara, eu já vi vários desses Não quero não Ele vira Gavantula, velho Ah, não Não quero não Tá bom Então deixa eu Deixar de nós Pode pegar, pode pegar Ah, bora Bora lá pra vila, então Não, deixa eu ver Ah, bora Caraca, Cris Tamo aqui na vila E agora? Vem, vem Come on, come on Toma O quê? Ah, você já vai trocar? Sim, sim Calma Detalhe Não liga pra Natury, velho Porque depois você pode mudar Você pode fazer Sabe o quê? Hum Achar outro Achar outro House E fazer máquina de Bridge Aí você consegue pegar um outro House Melhor A Natury dele Tipo, não é tão ruim não Ela é normal Ela é razoável Ela só não dá nada, velho É, eu acho que ela Tá ligado? Tipo, ela é meio termo Ela é 80 e 80, né? É, então 80 e 80 Cara, mas eu quero urgentemente Ir pra Plains, mano Tem moral de ir lá comigo? Com certeza, velho Eu tenho que bom Que eu vou com a minha Maria, velho Essa Maria Cheia de graça, né, mano? Maria cheia de graça Olha a rodadinha que ela dá E o meu Gable Ah, meu Gable é ímpio Cara, então Eu tenho que evoluir meus pokémons, velho É, agora tem que evoluir É agora a giradinha que ela dá Com a florzinha na mão Deixa eu ver se ela vai dar a giradinha Mas ela parece um robozinho, mano É muito estranho Ela é, olha a giradinha Mano, se eu não me engano A história dela Eu acho que ela é um pokémon criado mesmo Tipo, criado por uma pessoa Será? Eu acho que não, mano Humano Se eu não me engano A história dela sim Ela foi criada pelo Minha Lola Lá, pelo pai da Daquela garota lá Ah Não, na verdade Minto Minto Ela é um pokémon muito antigo Ela foi achada Só que tipo Se fosse desligada Offline Alguma coisa assim E aí o pai daquela garota Da de cabelo branco Que não conseguia tocar em pokémon E a Lola Tô ligado Tava fazendo uma pesquisa Pra trazer ela Eu acho que é a Lili, né É a Lili Essa mesmo Que verdade Falando da Lili Você não me reparou nada, velho O que? Nada Mano Você tá com a roupa do irmão dela Sim Meu Eu sou fã dele Meu Deus Sério isso É uma curiosidade que ninguém sabia Eu sou muito fã dele E o do Silvalline Nossa Por que você não teria Pegado o Silvalline? Mano Olha ali, velho Deixa eu ver depois Eu não faço ideia como é Ô, Cris 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 Aqui tem ginásio Sim, ginásio Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que é? Eu nem ouvi, filho Calma Ai, cai na água Tem que fazer parkour, mano Eu jurava que você não ia cair na água Pera Mas não é fazer parkour, filho Tá achando que eu tenho cara de quem? Vou logo voar Calma Cara, mas Esse aqui é o líder? Não sei quem é o líder Sneasel Ah, velho É esse, mano Não sei também Nossa, mas aqui é bom pra upar, velho É bom pra upar Leva 32 Nossa, é bom pra upar Nossa, mas é só um ataque do meu, velho Beleza, vamos lá Vibrava Nossa, esqueci que esse Pokémon é Dark, velho Por isso que não tava dando dano Nossa, a Vibrava não tá voando A Vibrava não voa na água Mano, é muito bom isso aqui Beleza E aí, Cris E aí, mano Minha Maria tá muito boa, velho Cara, eu não consigo, velho Consegue mais o quê? Nossa Calma Ah, você não tem Pokémon que voa, velho Eu uso o Lúcio É mesmo Não, o Lúcio não tá aqui Achei o líder Vou usar o outro líder Ah, sério? Então isso aqui que eu tô zoando Ah, deixa eu matar logo, então Nossa, eu tô lutando contra o líder aqui Tá, poxa O Pokémonzinho dele é forte A minha A minha Sabia que a minha Maguerna Ela veio com a Arorabim? Sério? Cara, que nice Mano, eu tô lutando aqui contra o bichão aqui, mano Nossa, tá Tá bem Mano, tá bem tranquilo Esse Snowver aí, ele é bom, mano A evolução dele é muito boa Mano, né Tem O Jynoruti Se não me engano O Jynoruti é um bom Pokémon Que ele vira Glalie, velho Nossa, ele spawnou uma Fluffy, mano Eu nem sei qual é o Natura da minha Fluffy Beleza Você vai mesmo ficar com um Você não quer um Lux? Porque eu tenho dois Eu tenho o Lux e o Shinx Cara, eu acho que um Ampharos é melhor do que um Luxury Ah, não sei Você tem um Mega dele, né Então você tem que upar É Nice Ganha o TM Ganhou? Deixa eu upar agora também, minha Maria Boa Deixa eu ver aqui Vou lembrar agora a Natura do meu Fluffy Ah, é Jynoruti Esse Jynoruti, ele vira Glalie, sabia? Glalie é um Pokémon muito roubado de gelo Sim, foi o que eu falei Ele é um bom Pokémon pra pegar Mano, a gente tem quase Eu tenho quase todos os Biomas Falta dois Nada de não Falta alguns Falta Plants Falta aquele de Flor Que é onde pão no Celebi Falta mesa e gelo Cara, eu tô upando meus Pokémon, velho Mano, do nada Não, 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 não Não é nem isso A minha Fluffy começou a evoluir, velho GG Do nada Agora eu tenho um Faros, mano GG, mano Mano, foi a coisa mais aleatória da minha vida Tipo, eu tava batalhando aqui Ganhei um Thunder Punch ainda Tipo, um Mega Thunder Punch, velho Nossa, guarda A Thunder Punch é bom, mano Não, já usei, velho Eu tenho no meu Machado Nossa A gente sabe como é que é Ganhei um Thunder Punch aqui ainda, velho Tipo, de graça Tava um Thunder Punch Cara, minha Ring Light tava nem ligada ainda Ah, liga a Ring Light Olha aqui, tô te vendo, tô te vendo Calma, calma Eu quero ver Eu tenho esse ataque aqui Eu quero ver como funciona Esse daqui é Tá Ice Punch Vamos ver se funciona Que ele aprende Pokémon de quase todos os tipos É, não aprende Ah, tá safe, tá safe, mano Bom, Cris Vamos continuar nossa caça Pokémon aqui, velho Calma, calma, calma Calma, calma Grava, 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 grava Volta Um, dois, três e Caraca, mano Olha o Metang, velho Crazy Captura esse bicho Mano, tem um Poliwag ali também, velho Calma Eu tô em busca de Beldo também Olha, eu tenho um High Horn aqui também, velho Tem um High Horn? Caraca, mano High Horn, que massa, mano Fazer tempo pra ouvir um High Horn Beleza Nossa, ele quebra a Pokébola, mano Eu odeio como isso acontece Só captura que você tiver um Metagross vai ser muito bom pra você, velho Óbvio Tô jogando aqui todo tipo de... De Pokébola, mano Eu tinha... Eu tinha esquecido que Beldo, Metang, Metagross e Spawn é de dia, velho Eu tava esperando ficar de noite O Beldo que vira Salamence, né? É, que fica de noite é o... Ah... Não, o Gible... Não, o Gible... Não, o Gible vira Gartchomp Sim, o Gible vira Gartchomp O Beldo que vira Salamence O Beldo é... É, o Beldo... Bel... Beldo... Não, o Beldo... Nossa... Poli Real... Be... Beacon... Beldo é o... É outra evolução do... Sei lá, mano É a primeira evolução do Metagross Calma Mano, a melhor coisa que a gente fez foi vir pra mesa, velho Ah, não sei, velho Que eu tô quase entrando em batalha com ele Dois mil anos depois Pode tanto capturar aí, porque se eu capturar esse... Capturar o Betang, vê qual é a melhor Atron Então, é... Não, vou pegar esse... Não, vou pegar esse... Não, vou pegar esse... Não, é, virou pessoal, velho Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Mano, só fui eu ficar... Mano, só fui eu ficar bravo, velho Tô com medo, tô com medo Nossa, eu só fui eu ficar bravo, mano Não Eu só tô aqui no outro aqui, velho Não, eu juro, eu fiquei bravo, eu fiquei bravo, Cris Vê qual é a nature dele já, filho Porque se a dele... Nossa, mano Eu nem preciso pegar esse Beldo Deixa eu ver, deixa eu ver Metang Beste o fundamento e nem diminui nada Nossa, mas você tem... Você tem um negócio que não tem nada, né, velho Ah... Mano, mano, você não acredita Ah, eu tenho muita sorte pra pegar Pokémon com a nature Eu acabei de pegar um Larvitar Adamantio Sério? Você pegou um Larvitar? Adamantio Sra senhora, GG, filho Eu tô quase desistindo desse Beldo Ah, você vou upar essa miséria, filho Você tá maluco, filho Upa, tiranita da mãe Você vai dar muito boa Eu acho que o menino não tá mais usando tiranita da mãe Demais Mano, 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 nem a pau Não é a pau, nem a mão Você viu? Você viu? Você viu isso? Salamence Eu vi o quê? Mano, olha isso, Salamence, velho Esse Salamence Eu acho que é Salamence que eu tô vendo Não sei se eu tô mesmo Mano, eu vi um meta ainda Você quer que eu vou ter que pegar ele? Não, o Beldo É, o Beldo é o que eu tava tentando pegar Quer pegar o Salamence pra tu? Vou pegar Eu não me interesso, não Não te interessa? Não Bom, então me interessa, velho Ah, eu peguei Beleza Taca o PC aí que a gente troca Cadê, cadê o PC? Cadê o PC que eu tinha te dado lá? Vixe, tá lá atrás, mano A box já tá enchendo Caraca, mano Mano, você pegou o Salamence Cara, o Salamence ainda foi mais fácil de pegar Foi de primeiro Meu Deus Olha aqui, ó Um boss aqui Se quiser lutar com outro boss Nós, com certeza Nossa, olha essa moral que tu fiz no Salamence Eu levo 54 Nossa, mano Não, eu vou te dar um Pokémon forte, então Mano, se você acreditar Se eu te mostrar, você não vai acreditar Adamantia Não vai acreditar Não, não Ok Calma Olha aí Calma Calma Você quer um Zorua? Quero, me dá aí um Zorua Beleza Eu não vou falar nada, velho Só olha, só olha a Nature Day Mano Hakan, Crick Não aumenta nem diminuir nada O cara só pega isso, velho Nossa, mano Calma, eu tive ele Salamence Ah, ele é o quinto Calma É 41% É, 41% Nossa, não sei nem 1% O que é como porcinto, velho? Bom, galera, depois de muito tempo jogando Eu comecei a gravar às 7 horas E agora já é 11 horas da noite Eu vou mostrar como ficou a minha equipe, galera Tá, não ficou tão forte Mas eu consegui pegar mais alguns pokémons E eu vou estar mostrando pra vocês Então, o Mbappé tá no level 56 O Lúcio tá no 76 O Pupitar tá no 54 O Metang tá no 30 e poucos Calma, só pra conferir aqui O Pupitar É o Pupitar certo É o Adamant O Metang tá no level Como posso te ver 37 E o Flygon Agora eu tô com o Flygon, galera Sim, mano, meu pokémon evoluiu E agora eu tô com o Flygon Que também é Adamant, velho Então, cara, eu tô muito forte, mano Tô muito, muito, muito forte E também quero mostrar pra vocês Alguns pokémons da Box, galera Eu peguei mais Salamence Porque ela tinha Eu queria ver se eu pegava o Salamence Perfeito Porém, não Não veio o Salamence perfeito, cara Na real, eu não sei se eu vou usar O Flygon ou o Salamence Eu tenho que ver qual tá melhor, velho Porque, ó De ataque, 165 e 131 Speed, 121 Vamos ver o Flygon, mano Vamos lá Speed, 106 135 É, tá bem abaixo, mano Mas se bem também Que o meu Flygon, velho Tá no level 45 E o Salamence tá no 54 Então eu acho que dá pra ir Tá, a minha equipe como tá mais ou menos Cara, a minha equipe é essa daqui, cara Essa daqui é a minha equipe, mano Eu não quero usar o Eteio Eu quero o Pau Mbappé, tá ligado E essa daqui tá sendo a minha equipe E eu vou usar o Gyarados Mega, tá ligado Porque você pode escolher um Pokémon Mega E a minha escolha foi o Gyarados, rapaziada Mas é isso, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica com o botão de gostei Que isso daí me motiva a tá fazendo cada vez mais isso dessa série Se não for inscrito, inscreve-se no canal Ativa o sininho, beleza Tô postando 3 vídeos por dia Pra você não perder nenhum desses vídeos Tamo junto, um forte abraço Valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha 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 Fui, rapaziadinha